Outro acidente neste final de semana foi ontem à noite. Um carro que trafegava pela BR-158 perdeu o controle da direção e bateu contra um poste, causando interrompimento de fornecimento de energia elétrica para moradores próximos do local do acidente. A polícia militar foi acionada no local, pois quando as equipes chegaram não havia mais ninguém no veículo. No entanto, os objetos pessoais das pessoas que estariam no acidente ficaram todos dentro do carro.